Eu tenho visto pessoas aguardando coisas extraordinárias acontecerem. Eu tenho visto pessoas olhando e dizendo, eu queria saber em que momento a minha chave vai virar. As coisas vão começar a acontecer na minha vida. Mas elas se esquecem que as grandes coisas começam de formas pequenas. Quando você vê algo grande, não imagine que isso começou dessa forma. Entenda que alguma coisa aconteceu anteriormente. Houve um percurso, houve um caminho para que essas coisas grandes começassem a acontecer. Sem compromisso, você nunca vai começar. E saiba, sem consistência, nunca chegamos a lugar algum. Isso não é fácil. Não é fácil. Todos temos sonhos, mas sonhos sem metas? Não sei nem se posso chamar de sonhos, mas se tem algum sonho e não tem meta alguma, com certeza só vão colher desilusões. Vocês precisam ter metas. Metas de vida, metas anuais, metas diárias, metas semanais, minuto a minuto. Vou dizer de novo, sonhos sem metas são apenas sonhos. É o mesmo que dizer desilusões. As metas são o caminho para alcançar os sonhos. E só vamos alcançá-los se tivermos disciplina e consistência. Entenderam? Entre as metas e as realizações estão a disciplina e a consistência. Então tenha sonhos, mas com objetivos. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem, sua ideia vai ficar na gaveta. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. Se três anos depois, ih, eu quase que eu fiz isso aí. Poxa, ia ser legal, né? Porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover. Ele precisa ter a coragem. Ele precisa enfiar a mão no bolso. Ele precisa correr algum risco. O cara que não tem coragem, ele enxerga a possibilidade dele ter esses problemas. E aquilo é suficiente para o cara parar. Porque o medo é parte natural do ser humano. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo. Você sente medo. E que bom que a gente sente medo. Porque o medo é parte, inclusive, da nossa sobrevivência. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não posso. Para com isso, bicho. Para de pensar como um derrotista, cacete. Pensa que você vai vencer. Que você merece vencer. Que você merece uma funda de esperança. Pensa dessa forma. A maneira que você encara as adversidades. Provérbios 24, 10 diz assim. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você está vivenciando nesses dias uma luta, uma adversidade. E você diz. Muito grande. Quem sou eu? Não vai dar não. É a vida. Já aconteceu com outros. Meu filho. Se você está enfrentando lutas e adversidades. E você se entregar a ela. O desânimo vai tomar conta da sua vida. E você vai ser derrotado. Nada no mundo pode superar a persistência. O talento não supera. Não há nada mais comum que talentosos fracassados. A persistência e a determinação são muito poderosas. Mostre que você não precisa ser derrotado por nada. Que tem paz interior. Uma saúde incrível. E uma energia forte e constante. Se você tentar alcançar essas coisas todos os dias. Os resultados serão óbvios para você. Por mais que possa parecer uma fantasia. Cabe a você criar seu próprio futuro. Eu preciso que você entenda que as pessoas que você vê viver grandes coisas. Na verdade, elas se aproveitaram da somatória das pequenas coisas e das pequenas oportunidades que vieram ao seu encontro ao longo da caminhada. Por isso que na maioria das vezes que você olhar para pessoas vencedoras e tentar retirar dela, tentar sondar dela a fórmula do sucesso. A pergunta é como, quando as coisas aconteceram? Quando a chave virou? E as pessoas vão dizer, eu não sei. Porque ela nunca virou totalmente no mesmo instante. Ela foi virando vagarosamente. Entendeu? O milagre que você vai viver começa com aquilo que você tem. Entendeu? Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Já ouviu essa expressão? Coloque o que você tem para o rolo. Coloque na mão de Deus. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse, pastor, a única coisa, eu não estou numa situação difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida, é cozinhar. Querido, faz um salgado, faz um doce. É bom em que a dona está com um restaurante. Começou vendendo salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. A que você tem é também um salgado que vai fazer você ir para onde deseja. Amém.